Olá, amigas e amigos! A Impala trouxe de volta a coleção tão amada, Viva Me Brilhe! Ela é composta por vários glitters, e a Impala trouxe de volta aqueles quatro que a gente já conhecia. E eu não sei vocês, mas eu amo esses glitters. E agora nós temos cinco novas cores, então ao total nós temos nove cores nessa coleção. Já tem uma resenha bem completa dela aqui no canal, só que lá na resenha eu mostrei eles aplicados sozinhos nas unhas pra que vocês pudessem ver bem as cores dos glitters. E eu pensei, então por que não trazer mais um vídeo mostrando as misturinhas com essa coleção? Então eu preparei muitas misturinhas de esmaltes usando esses novos glitters. Eu espero muito que vocês gostem então, não esqueçam de clicar no gostei porque isso é super importante, e bora lá ver essas combinações. Já vou começar com uma misturinha que é a minha cara, que ficou lindíssima. Nessa combinação eu usei primeiro o chocolate amargo da Avon. Esse esmalte tá super em alta, né gente? Ele tem uma cobertura excelente. Quem quiser pode usar ele com uma camada, ele cobre totalmente a unha, fica assim perfeito. Eu usei duas camadas só por costume mesmo e pra ficar bem certinho no vídeo. E eu usei sobre ele uma camada do clássico, o Rebu da Risqué. E o brilho que o Rebu dá na esmaltação é lindo demais, né gente? E ele deixou a esmaltação levemente mais escura e levemente mais avermelhada também. E foi aí nesse passo que entrou o novo glitter da Impala, o Hoje Eu Posso, que é o vermelho da coleção. Lá no vídeo da resenha eu disse pra vocês que ele pode ser usado com duas camadas. Esse vermelho tem cobertura pra isso, mas ao mesmo tempo ele tem transparência suficiente pra ser usado em misturinhas. O que é ótimo, torna um esmalte super versátil. Ainda mais falando de glitter, né, que a gente gosta de fazer umas misturinhas. Como vocês podem ver, ele acrescentou esse tom avermelhado pra esmaltação, mas não cobriu totalmente os esmaltes de baixo, ficou uma esmaltação mais escura, com as partículas holográficas que esse glitter tem. Foi uma esmaltação que ficou com muito, muito brilho. E como vocês já conhecem os meus gostos, vocês já sabem que eu gostei demais dessa combinação. E é claro que eu fiz algumas misturinhas mais clarinhas também. Pra quem não quer aquele vermelhão, tchananã, sabe? Nessa combinação eu usei primeiro o esmalte polar da Impala. Um esmalte famosíssimo da marca. Já tô com ele no novo rótulo. Com duas camadas ele já funciona super bem pra essa misturinha. E eu usei sobre ele o Glitterostente Seu Poder, que também faz parte das novas cores. Ele é o lilás da coleção, e ele tá sendo aí um dos famosinhos dessa coleção, né gente? Esmaltes em tom de lilás, em tom de roxinho, sempre conquistam aí o pessoal, eu também. E apesar dele ter esse tom de lilás no vidrinho, o que traz essa tonalidade pra ele são mais as partículas. Ele não tem muito fundo de cor, o que mais uma vez torna esse um glitter muito versátil. Ele pode ser aplicado até sobre esmaltes super escuros. Funciona muito bem. Então nessa combinação ainda dava pra ver super bem o esmalte polar de baixo, que tem esse reflexo azulado dele. E as partículas em roxinho, as partículas iridescentes, algumas partículas holográficas, do glitter roxinho da Impala. Eu gostei muito dessa combinação e ficou bem mais discreto do que a primeira, né? E aqui nós vamos tentando agradar todos os gostos aí. Vamos com uma combinação escura e depois uma mais clarinha. Agora a gente volta pra uma mais escura. Nessa misturinha eu usei o esmalte preto da Impala. Ele tem uma cobertura muito boa, mas pode ser qualquer esmalte preto da tua preferência, um que tu já goste. É só pra fazer o fundo dessa combinação. E sobre ele, gente, eu simplesmente usei o glitter pronta pra tudo. Ele tem aquele tom de verde água. Algumas pessoas veem ele mais azulado, outras pessoas veem ele mais esverdeado. Eu confesso que aqui pessoalmente eu vejo ele um tom bem entre o azul e o verde, só que um pouquinho mais puxadinho pro verde. E ele é um esmalte clarinho, mas vocês já imaginaram usar ele sobre um esmalte tão escuro? Eu preciso dizer pra vocês que fica incrível. Eu gosto demais de misturinhas em vermelho, em tons de marrom, mas essa daqui me surpreendeu tanto que ela é a minha favorita desse vídeo. Pode não parecer pela cor no vidrinho, mas esse esmalte fica super bem sobre um esmalte preto. Não mancha nada assim. Ele ainda acrescenta um tom esverdeado sobre o esmalte preto. Esse glitter é um dos poucos dessa coleção que não tem partículas holográficas. Mas ele tem partículas iridescentes, ele tem partículas que brilham entre um amarelo e um verde. Ele tem as próprias partículas esverdeadas. Esse glitter tem uma complexidade, ele fica muito bonito nas unhas. E não fui só eu que fiquei surpresa com essa misturinha. Todas as pessoas ao meu redor que viram essa misturinha pessoalmente nas minhas unhas ficaram chocadas também. Ela surpreende demais pessoalmente. Acreditem em mim, migas. A câmera não consegue captar a beleza inteira dessa misturinha. E ela realmente foi a minha favorita. Eu amei o brilho dessa combinação. E essa misturinha de agora é pra quem tava pedindo por algo bem fofo nas unhas. Uma combinação fofinha e delicada. Nessa misturinha eu usei primeiro o esmalte leme da Impala. Ele tem um tom de rosa difícil de descrever. É um pouco mais clarinho, mas ao mesmo tempo é um pouco mais vibrante. E ele é aquele tom de rosa que é um pouco azulado. Eu acho esse esmalte super bonito e duas camadas dele já é o suficiente pra essa combinação. E eu usei sobre ele o Viva Com Amor, que não faz parte dos lançamentos aí de cores novas. Ele só faz parte da coleção no caso. É um dos esmaltes que tá de volta. E já apareceu aqui no canal em outras misturinhas com outros rótulos. Principalmente nas combinações aí que eu faço pro final de ano, pra essa época mais festiva. Esse esmalte já apareceu demais aqui no canal. E adivinhem, eu continuo gostando muito dele, muito mesmo. Eu até comentei com vocês lá no vídeo da resenha, que eu acho, é uma percepção minha, que parece que os brilhos, os glitters dessa nova coleção, eles estão mais brilhosos mesmo. E lá vem eu com as minhas descrições estranhas, mas ainda bem que vocês me entendem. Mas esse glitter, ele ficou super pirlimpimpim nas unhas, sabe? Qualquer luzinha que passava por ali, os glitters já estavam aparecendo super bem. Até em ambientes pouco iluminados, esse glitter apareceu muito bem nas unhas. E eu achei que combinado com o esmalte leme, ficou muito fofo. Gente, eu hoje tô aparecendo vocês. Sabe quando eu pergunto pra vocês, Ah, qual é a combinação favorita de vocês do vídeo? E vocês me respondem todas? Eu tô assim hoje também. Eu comecei usando o Vermelho Fúria da Colorama. Ele faz parte da coleção sobre o filme Divertidamente 2. E esse esmalte, por si só, já parece uma misturinha. Ele tem um tom de vermelho mais esmaecido, porém, ele tem uma cintilância em vermelho também. E eu gostei tanto dele, que eu pensei, E se eu combinasse ele com um dos meus glitters favoritos dessa vida? Que é o Namira 3D, é claro. O meu favorito dessa coleção, que não é um lançamento, ele tá de volta, né, com essa embalagem nova. Ele tá com o reflexo rosado dele super intenso. Ele deixou o esmalte da Colorama um pouco mais escuro. E o segredo aqui nessa misturinha, pra não cobrir totalmente o vermelho de baixo, ele não vai cobrir totalmente o vermelho de baixo. Mas, pra que não corra o risco disso acontecer, pega pouquinho do Namira 3D no pincel, e vai puxando ele assim sobre a unha, depois ficar um pouquinho fosco, ou com marquinhos do pincel, é só passar o extra brilho, que isso já é corrigido na mesma hora. E dessa forma, dá pra ver super bem os dois esmaltes nas unhas. Cada um com o seu brilho. Então aqui se somou esses acabamentos. A cintilância vermelha de baixo ainda continua super presente. O Namira 3D ficou totalmente mais avermelhado, por conta do tom de baixo. Só que ao mesmo tempo ficou uma misturinha mais escura. E por conta da cor de baixo, o brilho rosado do esmalte Namira 3D ficou super destacado. Eu amei muito essa misturinha, e quero saber o que vocês acharam também. E não vai ter jeito. Eu acho que todas as misturinhas desse vídeo vão ter que ser favoritas mesmo, porque eu acho que essas duas últimas misturinhas que eu vou mostrar aqui, vão agradar muitas de vocês. Eu comecei usando o Chamego Meu da Impala, que fez parte de uma das coleções da Cor da Sua Moda, e entrou pra linha regular da Impala, ainda bem porque esse esmalte é muito bonito. E ele é um esmalte que em mim ele fica mais rosado, com uma cobertura ótima. E eu sei que em algumas pessoas ele puxa mais pro marrom também, mas em mim ele fica mais rosado mesmo. E o glitter que eu usei sobre ele foi o Ninguém Me Segura, que é um glitter que sozinho, olhando ele no vidrinho, ele tem um tom de rosa super Barbie, entre aspas. Então eu apliquei uma camada dele sobre o Chamego Meu, e a minha ideia com essa misturinha era justamente fugir um pouquinho desse rosa Barbie. Eu acredito que seria uma misturinha mais óbvia, né, usar um esmalte mais ou menos no tom de rosa dele, só que como eu disse, eu queria fugir um pouquinho disso, pra sair um pouco do mais óbvio. Aproveitei que esse esmalte não acrescenta muita cor na esmaltação, ele acrescenta muitas partículas holográficas, ele dá sim uma leve tonalidade rosa, mas ele não alterou tanto assim a cor do Chamego Meu. E era exatamente isso que eu tava buscando. Eu gostei muito dessa misturinha, eu amo um rosa Barbie também, mas eu queria trazer mais opções pra esse vídeo. E essa combinação aqui eu tenho certeza que vai agradar muitas de vocês. E bora pra última misturinha desse vídeo. Nessa combinação aqui eu usei o sorvete de céu azul da Impala primeiro. Esse esmalte é muito bonito. Ele é um esmalte a princípio azul, mas ele tem uma pegada, um fundo ali meio lilás. Muitas pessoas dependendo da iluminação aí, dizem que ele é um esmalte lilás, mas tudo depende de ambiente, iluminação e tudo mais. E sobre ele eu usei o glitter Vim Brilhar dessa coleção, simplesmente o glitter mais versátil dessa coleção. Ele pode ser usado sobre esmaltes claros, esmaltes escuros, ele combina com todas as cores. Ele não tem partículas holográficas também, ele tem partículas mais iridescentes, que brilham em tom de amarelo esverdeado. Também tem aquele reflexo rosado que eu amo nessa coleção. E ele deu um brilho super cristalizado sobre esse esmalte azul. O reflexo rosado dele apareceu bem e combinou muito com a cor de baixo. E eu tenho certeza que não vai ser só eu que vou gostar demais dessa misturinha. Sobre esse esmalte azul apareceram muitas partículas esbranquiçadas também. Gente, ficou muito, muito bonito mesmo. Realmente parece que as unhas estão cristalizadas, é como se tivesse um açúcar sobre elas, só que com um brilho rosado. Eu amei o que vocês acharam. É, gente, agora ficou difícil. Eu avisei que esses glitters aí voltaram com tudo. Estão lindos demais. Os lançamentos, então, nossa, eles estão muito bonitos mesmo. E agora eu quero saber, então, qual foi a tua misturinha favorita desse vídeo? Apesar de ser uma pergunta difícil, eu quero ver aqui nos comentários, tá? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima, gente. Tchau! Tchau!